Bom pessoal, vamos aqui agora para uma aplicação da intradermoterapia pressurizada. Eu vou utilizar uma caneta aqui, um equipamento que são três níveis de pressão, mas na verdade você pode utilizar em seis níveis de pressão. Bom, aqui já tem uma técnica de marcação, uma técnica de marcação em quadrantes. Nós vamos atuar em uma região dorsal do paciente. Eu já estou aqui com a minha ampola preparada, com princípio ativo como cafeína e L-carmentina. Então, aqui ó, de fato, a primeira coisa que eu vou fazer é pressurizar o meu equipamento, tá? Então, ó, pressurizei ele, vou escolher a minha pressão, uma pressão de 1, tá? Uma pressão de 1, porque é uma pressão segura, aqui você vai ter menos risco de ter qualquer tipo de intercorrência com esse paciente, com qualquer tipo de paciente. Conecto aqui a minha seringa ao meu equipamento, e aí eu vou trabalhar como, professor? Eu gosto muito de trabalhar com 0.05 por ponto, tá? Então, aqui eu tenho 50 unidades, eu venho aqui para o 45, tá? Que é o meio termo entre o 50 e o 40, e vou fazer a minha técnica de aplicação. Aqui, de fato, olha só, eu conecto o meu aparelho, o meu dispositivo na pele do meu paciente, eu posso fazer um movimento de tracionamento, ok? Gosto sempre de estar com uma gás e me acompanhando, e faço a aplicação. Fiz a aplicação, espero alguns segundos, removo, você tem aqui quase zero de desperdício, tá? Uma permeação de ativos, já nota-se a vermelhidão aqui. Bom, pessoal, aqui é um pós-imediato da aplicação da intradermoterapia pressurizada, ok? Notem aqui, esse é o principal, uma ideia principal que você tem que ter. Ficar aproximadamente desse formato. Com essa forma, você vai diminuir qualquer tipo de risco de ter intercorrência, tanto de hiperpigmentação pós-inflamatória, que é uma das intercorrências principais. Então, esse é um pós-imediato legal, eu gosto também muito de utilizar um produto regenerador após a aplicação do procedimento, esse aqui eu gosto de utilizar o Smart Ultra Regener, e aí eu venho e faço essa aplicação aqui, ó, pontual. Aqui eu vou aumentar a minha regeneração tessidual, e também vou diminuir os riscos de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, essa é uma super dica de um pós-procedimento de intradermoterapia pressurizada. Comenta aqui embaixo se você já faz a intradermoterapia pressurizada, se você gostaria de aprender todos os segredos da pressurizada.